A produção de cana-de-açúcar na safra 2021-2022 registra um total de 585,2 milhões de toneladas. O volume representa uma queda de 10,6% em relação à colheita registrada na temporada passada, como aponta o quarto levantamento sobre a cultura divulgado nesta quarta-feira pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Essa redução é explicada principalmente pelas condições climáticas adversas registradas da estiagem durante o ciclo produtivo das lavouras e as baixas temperaturas registradas em junho e julho de 2021, que impactaram nas produtividades de importantes regiões produtoras. Além do clima, a CONAB verificou uma redução de 13,5% na área em produção de cana, passando de 8,6 milhões de hectares para 8,3 milhões de 300 mil. A queda ocorre mesmo com um cenário positivo para o setor sucro energético, com preços atrativos para o açúcar e o etanol. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.